Liberdade, um tema muito interessante, supostamente desejado. Mas, será que nós queremos isso mesmo? Fica aqui comigo até o final do vídeo, porque era uma vez, não queremos ser livres. Eu sou a Cidebre, colecionadora de histórias, estou muito feliz com a sua presença aqui e hoje eu vou propor para a nossa reflexão semanal um trecho bíblico que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e 6, que dizem Porém, se o escravo expressamente disser Eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, O dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta e o seu dono furará a orelha dele com um furador e ele será seu escravo para sempre. Pois bem, recordando aqui, a Torá Oral é um complemento da Torá escrita e nos convida a irmos além, muito além do sentido literal para que nós possamos alcançar mensagens mais profundas, mais conectadas ao mundo espiritual que estão ali, escondidas na nossa Bíblia. E essa passagem fala muito sobre a encarnação, o processo da alma dentro do corpo e ela é, no caso aqui, representada pelo escravo. Retomando aqui a nossa história, quando os filhos de Israel lá atrás eram escravos do Egito, eles não eram tratados como pessoas, eles apanhavam muito, eles trabalhavam o dia inteiro, eles eram maltratados, eles sofriam privações e, obviamente, por causa disso, eles não tinham tempo para viver, porque eles não viviam para si, eles existiam para servir ao Egito. Da mesma forma, quando nós estamos muito envolvidos negativamente com a matéria, é como se o nosso corpo fosse o faraó e ele submete a nossa alma a vícios, a estar em lugares que não fazem bem para ela, que impedem o seu crescimento e florescimento e tal, ela está sempre sufocada. Esse é o tipo de escravidão do Egito. Depois que a gente sai do Egito, o Egito não sai de nós assim tão facilmente. Então, nós não estamos mais envolvidos em coisas tão densas, tão pesadas. Mas, existem aquelas coisas, aqueles pequenos comportamentos que também impedem o florescimento da nossa alma, que seria a procrastinação, um hábito que não nos favorece, como, por exemplo, o sedentarismo. Esse é um outro nível de escravidão, mais leve, mas ainda não é o ideal, não é a liberdade que nós temos direito quando saímos do Egito. É como se nós dissessemos, nós não queremos ser livres, porque nós temos saudade dos tempos em que estávamos no Egito. Porque quando Deus tirou Israel do Egito, eles ficaram 40 anos reclamando no deserto. Não tinha um dia que esse povo não encontrava algum motivo para reclamar. E a reclamação era tanta que esse povo que saiu do Egito não pôde herdar a terra prometida. Eles ficaram 40 anos no deserto para que todos eles morressem e somente a nova geração filha deles que entrou em Canaã. O que significa que são comportamentos, são vícios, são pensamentos, costumes e crenças que nós precisamos matar para poder desfrutar da verdadeira liberdade. E como nós sabemos, Deus transmitiu a sua lei para Moisés e Moisés transmitiu ao povo. Essa lei era composta de duas partes, o que Deus faria e o que o povo deveria fazer. Só que o povo não dava muito naquela de cumprir os desejos de Deus. Era realmente muito difícil, foram muitos anos, eles nasceram no Egito, gerações já estavam lá. Então era muita coisa que precisava ser limpa, para que eles pudessem compreender aquilo que Deus estava falando para eles. E trazendo isso para nós, para os nossos dias, realmente é muito difícil nós deixarmos a servidão, vamos dizer assim. Porque a gente sai do Egito e o Egito já está aqui, bonitinho, dentro de nós. Mas além disso, existe o mundo que nos serve, nos chamando sempre para aquele velho hábito que a gente deve deixar. Mas se nós não cultivarmos a nossa alma, nós não vamos ser quem nós nascemos para ser. Nós não vamos manifestar aquilo que nós precisamos manifestar, porque todos nós temos uma mensagem. E se nós não falarmos a nossa mensagem, o mundo vai ficar sem essa mensagem. Porque cada um de nós é um, cada alma é única. O mundo tenta nos uniformizar, para que sejamos todos iguais, uma massa de manobra, vamos dizer assim. Mas a nossa individualidade tem uma mensagem. E como é que nós vamos descobrir que mensagem seria essa? Aí que está a melhor parte, andando com Deus. Não foi Deus quem nos fez? Então, Ele sabe como é que nós funcionamos. Nós estamos assim, ouvindo coisas daqui, coisas dali, cada um tem uma coisa a dizer sobre qualquer coisa. Então, o mundo está meio assim, sem uma forma. Mas Deus nos deu uma forma e Ele nos explica como é que nós funcionamos. Ele nos dá as instruções de como é que nós vamos nos encontrar. Então, é muito importante que nós mantenhamos contato com Ele. Seja através de orações, da leitura da palavra dEle. Quando nós entramos em contato com, por exemplo, a Torá Oral, isso também nos traz bastante esclarecimentos. Outras formas de entrarmos em contato com Deus é através da contemplação, de estarmos na natureza, de cultivarmos a arte em nossa vida, seja escultura, desenho, música, as artes também, a beleza, nos aproxima de Deus. Então, esse é o convite que Deus nos faz todos os dias. Venha ser livre. Eu libertei você, esteja comigo, para que nós possamos caminhar juntos e eu vou te mostrar quem é você e o que você precisa fazer. E outra coisa fundamental nesse caminho de liberdade é que só quando nós conhecemos a nós mesmos, nós temos um contato com as nossas sombras. Nós conseguimos ver aquilo que não é tão positivo em nós. Porque essas coisas, elas existem e se nós não olhamos para elas, elas guiam a nossa vida sem que nós possamos perceber ou impedir. E aqui vai a pergunta mais difícil desse vídeo. Quero que você deixe aqui nos comentários o que significa servir a Deus para você. E deixa aqui o seu like, se inscreve nesse nosso canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama e nos vemos na próxima página. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.